Eu tenho sorte de conhecer Sente que Deus me deu Te amo tanto, anjo meu Tenho sorte de te conhecer Sorte de poder amar você Sorte de dormir nos braços teus Sorte de beijar a tua boca Sorte de tirar a tua roupa Sorte de acordar ao lado teu Quero o mundo ao lado teu Dividir os sonhos meus Você não vai se arrepender Eu prometo pra você Que te amarei, que cuidarei Desse nosso amor Banda TR7 A máquina do sucesso Eu tenho sorte de conhecer Eu tenho sorte de amar você Você é puro como o ar Que eu preciso pra respirar Minha vida, meu amor Eu tenho sorte, você chegou O seu presente que Deus me deu Te amo tanto, anjo meu Tenho sorte de te conhecer Sorte de poder amar você Sorte de dormir nos braços teus Sorte de beijar a tua boca Sorte de tirar a tua roupa Sorte de acordar ao lado teu Quero o mundo ao lado teu Dividir os sonhos meus Você não vai se arrepender Eu prometo pra você Que te amarei, que cuidarei Desse nosso amor Tu não vai se arrepender Música Sorte de amor Música Música Oh, 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 oh